E aí, ó, pipa da caveira aí, eu vou passar aqui pro Fernando filmar aqui. Nem precisa, eu acho, né, Fê? Não, filma aí que eu vou desbicar aí. Eu filma. Tá dando pra pegar aí? Sim. Pode dar zoom aí, aí você não treme. Na hora? Porra! Agora você pode tirar o zoom aí, você não vai pegar o pico dele. Na hora, Fê? Muito louco. Olha lá, ó. Só desbicada com a ciente, na moralzinha, apesar de pressa. Olha isso, ó. Tem a chuva e topa. Ainda vou tirar com uma, mais um teclio de uma biola, porque... É, na verdade eu vou tirar já um pouco de medo, né, que tem uma laje que subiu ali, eu falo o quê? Já chega, né? Já chegou, já chegou pra cortar o... Olha lá, ele tá ali na laje ali, falou o quê? Já vou pegar, já vou enrolar já, abaixar aqui... É, já enrola e sair, já. É, é melhor tirar, né? Filma aí, filma aí, filma aí. De medo, né? Lógico. Já deu já, né? Já tá bom já, pra brincar por hoje, já. Perdeu muito pra... É. Mano, olha essa caveira no céu azul, mano. Tá pegando? Se ela vir mais perto, você acha que não vai vir lá. Que louco, mano. Olha agora, hein? Mano... Olha isso, mano. Da hora, hein? Pê, agora faz assim, ó. Para aí. Para aí. Para ela. Para o vídeo. Para a pausa? Para. Aí você pode tirar a foto, que ela fica melhor lá, tá vendo? Ah, sim. Tá nítida da caveira. Pode filmar também, se você quiser. É... Tá filmando tudo aqui, já. Dá azul. Olha isso, mano. Mano, que da hora, hein, neguinho? Olha aí, mano. Família top, ó. O Fernando que faz aí essas artes... Olha, mano. Top demais, mano. Céu azul ainda, olha. Tá top, velho. Muito louco, mano. Top dos top. Agora vou colocar a viola ali, né? Que... É. Ah, agora já vai parar, né? Porque o carro já subiu ali e falou o quê? Melhor já parar, é. Arruma do seu jeito. Já era. Tô muito louco, mano. Top, né, família? Vazadinho. É, louco. Top demais, mano. Ô, da hora. O meu tá ali, ó. Ó o meu lá, ó. Tentar dar o zoom aqui pra vocês verem. Ó o meu aí, ó. Ó, da hora o meu também. Tá longe. Fernando que deu um tranca aí. Ó lá, tá longe, família, ó. A violão lá, ó. Vai buscar o Léo lá, ó. Ó, o Léo tá lá na laje dele, ó. Eu acho que ele tomou o relo. Ó o meu aqui já, ó. O Fernando tá enrolando um pouco. Aí, ó. Ó o do Fernando aqui, ó. Top, família. Tá top. As coisas aí, ó. Tem que colocar os dois lá da lata pra tirar foto. Tá bom. Colocar, né? Tá. Tá. Ficou da hora, hein. Tirar a C agora, ó. Olha, família, olha. Top demais, mano. Eu tô aqui gravando aqui, ó. O Fernando tá ali. Ele que tá desbicando, que eu não consigo desbicar não. Tô filmando. Aí, ó. Ficou da hora os dois, ó. Da hora, filho. Ainda mais no céu azul. Ficou mais da hora agora, ó. Ficou mais da hora aí. Aí, vai desbicando aí que não dá não pra desbicar. Dá um salve aí, filho. E aí? Ficou da hora os pipa? É louco. Só colagem tenebrosa. Até o Negubala gostou. Aí, familiar. Esse é resenha aqui, ó. Meu irmão aí, ó. Essa colagem aqui ficou pesada dele, hein. O bicho é zica nas colagens, filho. E pra ninguém, não. Pode falar o que for do moleque aí, ó. Mas, ó. Só pipa da hora, filho. Tem um nome ali que eu vou tentar mostrar ele, hein. Ele rola um pouco mais? Não. Tá dando pra ver aqui, ó. Aí, ó. Aí, tio Léo. Aí, deixa eu dar mais uma focadinha aqui. Ó lá, ó lá, ó. Vou tentar filmar aqui certinho pra ver o nome que tá escrito no bicho. Quer que enrola mais? Não. É que ele não tá focando por causa que eu tô desbicando aqui, ó. Ó, mãe. Vamos ver aqui, ó. Ó lá, ó. Show, família. Ó lá, ó. Léo. Tio Léo, né, filho? Tio Léo, ó. Tio Léo, ó. Tio Léo, ó. Show, show de bola. Top. Tio Léo, ó.